A ocorrência foi registrada durante esta madrugada, próxima uma da manhã, dessa direção aí ó, em que você está vendo, vindo do Subway, do Fast Food Subway, até aqui na rua Santa Catarina, em frente aqui à Agência Ouro Negro da Caixa Econômica, aconteceu o roubo. Um homem, portanto, abordou aí duas pessoas que estavam andando aqui no local, segundo informações, uma menina que foi abordada primeiramente, no primeiro momento. Segundo ela repassou a polícia, este homem exigiu que ela passasse o celular. Ela disse que não ia passar, reagiu. E então eles começaram uma luta corporal aqui nesse local, agressões. Isso era próximo a uma hora dessa madrugada. Então ele conseguiu levar o celular dela, um iPhone, e acabou fugindo do local. Só que o iPhone possui um rastreador. Então a polícia, depois de ter sido acionada, conseguiu junto com ela fazer o rastreamento de onde estava esse aparelho celular. E ele se deslocava rapidamente em direção à região do trilho, lá no bairro Pinheirinho. Entra a região ali do Pinheirinho, próximo ali é o Paraíso também, segundo informações ali da polícia. Foi ali que o rastreador viu, estava apontando ali para esse local. Então, a polícia foi até lá e conseguiu fazer uma abordagem de um suspeito, que tinha as mesmas características deste homem que tinha efetuado esse roubo aqui, que inclusive agrediu essa moça que foi vítima dessa situação. E identificou esse homem como Wagner Antônio Domingos, de 39 anos de idade. A polícia, depois disso, levou a vítima para efetuar o reconhecimento, já na delegacia, e isso foi feito. Realmente se tratava dele. Ele já tem vários antecedentes criminais por tentativa de furto, furto, tentativa de roubo, roubo também. E mais esse roubo consumado agora, que o encaminhou para a central regional de plantão policial. E ele ainda passava por audiência de custódia até o fechamento desta reportagem. Mas possivelmente, em função do flagrante de roubo e da reincidência, deve ser encaminhado ao presídio Santa Augusta. Com imagens de Jean Kleber, João Zanini, em mais uma reportagem de polícia.